Ó, esse prédio aqui que a gente morou, o segundo lugar que a gente morou aqui em Aitiquê. Ali onde tá aquela placa ali, que tá esse carro estacionado à frente, eu tinha uma loja de produto brasileiro aí. Pra lá assim é a estação, o hospital aí na esquina, aqui é Dimocute. E nós com o nosso carrão passeando, relembrando os lugares que nós moramos. Aqui é o estacionamento aqui atrás, ó, fazer a loja de casinha rola lá. A gente morava aqui nesse prédio, ele era o pior de abrola. Aí ficou até mais novo, não é bonito? A gente morava aqui, ó. A gente morava ali naquele apartamento ali, vamos ver se dá pra filmar aqui. No segundo, né? Naquela segunda portinha lá, a gente morava lá. Nós éramos brasileiros que morávamos no Japão, nesse prédio aqui, que tinha elevador e tudo. E ali tinha até as coisas da nossa casa. E aí chegavam as cartas do Brasil pra nós. E tinha elevador no nosso prédio, já naquela época também. Então, nós morávamos aqui. Era muito legal aqui. Nós morávamos no Nikai. Na segunda vez. Aqui tinha um negócio de café que ainda tem ainda. Que era de um velhinho muito legal. Agora, estamos em Timucudi. Lembrando os velhos tempos de Japão. Passeando com o nosso carrão. E nós temos pra passear de esse aqui, que é o cafezinho que tinha um velhinho bem legal. E lá tinha a minha loja. E nós estamos passeando aqui. Falou, gente. Direto do Japão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.